Eu acho que antes do IS Plus eu levava meu trabalho de uma forma muito seca. Eu era uma pessoa que gostava muito de rir, mas eu não sorria. Tudo eu queria saber o porquê das coisas, porquê que acontecia comigo, porquê que estava daquele jeito. Por fora sorria, fazia amigos, meio amigos, mas dentro de mim não tinha um sorriso sincero. Eu sempre queria amar, eu nunca estava satisfeita e eu sempre estava infeliz com tudo que eu já tinha conseguido, já tinha conquistado na minha vida. Eu era uma pessoa assim, muito estressada. Muito tímida também. Eu não me relacionava bem com as pessoas e eu acho que eu era uma pessoa muito chata e fechada demais. Eu não tinha muita abertura com as pessoas, eu fazia muitos amigos. Antes de fazer o curso eu era muito preocupada com as coisas. Eu era muito irritada, bastante irritada e ansiosa. Eu era muito estressada, muito preocupada. Achava que as 24 horas do dia não dava para mim, parecia a famosa baratinha tonta que eu queria fazer e abraçar o mundo. Eu guardava muita coisa para mim, várias coisas aconteciam ao meu redor. E às vezes eu não falava nada, então eu falava de forma muito grosseira e tinha muita mágoa dentro de mim. Por mais que eu tivesse uma certa facilidade em conhecer pessoas, eu não conseguia fazer amigos. Eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz e eu dizia que meu sonho era ser feliz. Agora é um mundo totalmente novo para mim. Depois do curso minha visão do mundo mudou, meu relacionamento comigo mesma mudou, em consequência com as outras pessoas também. E depois do curso eu aprendi a sorrir com as coisas que eu sou, sorrir por dentro. E também estou mais forte, mais seguro em relação às coisas. Hoje eu consigo desenvolver novas habilidades, como falar em público. Depois vieram outras coisas, né? Há uma pletora de coisinhas pequenas e sutis que vão melhorando e que você vai percebendo com o tempo que vai passando. Eu aprendi a aceitar mais as situações. Os sentimentos que estavam meio que adormecidos se despertaram em mim, então hoje eu acordo assim, dá um te amo para as pessoas realmente que são importantes na minha vida. Foi muito bom, foi muito bom. Eu super indico esse curso. Hoje eu me permito muito mais viver as escolhas que eu fiz. Eu mudei de uma forma inexplicável as pessoas que eu conheço de início. Eu consegui vir a brilhar com as pessoas e ter mais paciência. Eu aprendi a não criar expectativa. O que antes era um problema, hoje é uma ironia. A arte de viver, para mim, na minha vida, é uma bênção muito grande. Hoje em dia eu sou feliz e é muito bom. E é um conhecimento tão simples e tão... já está dentro da gente. E na arte de viver eu consegui realmente viver isso. E aí, estou feliz agora. Estou feliz. É isso. E aí, estou feliz.